E aí galera, beleza total? Tudo bem com vocês? Então gente, oficialmente a Virre está no Brasil agora através da Delupo e o espaço Delupo Premium está revendendo as ferramentas Virre, a linha completa de ferramentas Virre, essas ferramentas que há muitos anos eu tenho dito que são as melhores ferramentas do mundo, as ferramentas que eu particularmente uso e as ferramentas que eu mais gosto. Gente, o que acontece com essas ferramentas aqui? A Delupo abriu um espaço Premium e ela quis uma marca no Brasil e selecionou a melhor marca do mundo para trazer para seu carro-chefe, a bandeira dessa loja aqui, então vai ser a marca Virre. O que que a gente tem aqui para vocês? A linha completa das ferramentas Virre com preço muito melhor do que qualquer lugar que você já tenha visto, muito mais barato do que você comprar fora do Brasil e trazer para cá, muito mais barato que você comprar em lojas como Amazon, em qualquer uma outra loja no Brasil. A gente tem aqui, eu vou mostrar para vocês, três ofertas que a gente está lançando agora nessa abertura da Virre aqui no Brasil. A Virre faz dois anos que ela não produz mais os alicates cromados, esses alicates polidos aqui ó. Essa linha aqui gente, não é mais fabricada pela Virre há mais de dois anos. Isso quando a gente foi fazer a reunião com a Virre, eles explicaram para a gente que isso encarecia demais o processo, porque o cromo deles era um cromo muito especial. Essas ferramentas tinham um cromo muito especial, que era muito trabalhoso e custava muito no preço da ferramenta. Então eles deixaram de fabricar essas peças cromadas. Mas, para vocês, a gente conseguiu um lote especial e são as últimas do mundo. Preste bem atenção no que eu estou falando. Se você comprar isso aqui, não vai ter chance de ter de novo isso aqui outra vez lá pela frente. Gente, o que acontece? São as últimas ferramentas Virre cromada no mundo. As últimas, não tem mais. Então assim, você está comprando os últimos alicates cromados da Virre que existem na face da terra. Este alicate aqui, no concorrente, é vendido por cerca de R$ 350,00, mais R$ 50,00 de frete. Vai lá para torno de R$ 390,00. Aqui na Delupo, esse modelo cromado, que seria 40% mais caro, está sendo vendido, preço especial, R$ 319,00. Este alicate aqui é de 9,5 polegadas, tá? Esse alicate que parece uma joia da Virre. Ele não vem no blister, tá, pessoal? Já vou avisando que ele não vem no blister. Ele vem apenas nessa embalagem aqui original da Virre, tá? Não deu tempo de chegar para a inauguração da loja, eles na embalagem blister, então ele vem nesse formato. Esse aqui, pessoal, esse alicate aqui, ó, preço médio dele aí no mercado, preço médio aí da concorrência dele, em torno de R$ 449,00. Aqui na Delupo, R$ 299,00. Esse alicate, ele tem, é um alicate de corte com o dente tangencial e dois orifícios aqui, duas pontas, para fazer a decapação de fios. Então é um alicate bem especial, tá? Observem que ele tem dois furos para decapar fio 1,5 e 2,5, que são os mais usados. Esse alicate, R$ 299,00. Ainda você entra no site delupo.com.br, coloca o cupom SDF e vai ficar um pouco mais barato. Essa chave aqui, gente, é a chave de eletricista, é a chave de disjuntor, é a chave Pose Drive Slot Day. É a única chave que dá corretamente, perfeitamente nos disjuntores. Essa chave aqui é virra, pessoal, sendo vendida a R$ 119,00. Preço mais barato do Brasil pela melhor chave que existe. Pessoal, no início agora, são essas três ofertas que eu vou dar para vocês. A quantidade é limitada desses três produtos, tá? Esses três produtos vão ser repostos, vai ter mais para vender sim, mas não cromados. Então vocês vão estar comprando os últimos do mundo, tá? Não tem uma quantidade muito grande, não. É cerca de 500 alicates desse e 500 alicates desse aqui, tá? Mais ou menos, somando os dois, são mil alicates desses dois aqui, 500 de cada um. Então, assim, aproveitem, né, pessoal? São os últimos virra cromado do mundo. Você comprou várias vezes aí virra, comprou em lojas X, Y, Z e não recebeu virra cromado, né? Então, aqui você tem a chance de comprar esses dois modelos na versão cromada ainda, né? Na versão cromo, na versão que parece uma joia. Vou estar mostrando ele de perto aí para vocês, para vocês poderem aproveitar esses três produtos sensacionais aqui da virra, tá? Segue o vídeo e vamos olhar esses três alicates de perto aqui para ver a qualidade e todo o preciosismo que a virra coloca dentro dessas ferramentas. Pessoal, primeira demonstração aqui, ó, do alicate de corte da virra. Aqui a gente tem dois furos aqui na ponta dele, ó, com a marcação 1,5 e 2,5. Aqui a gente tem um dente saltado, né? Que é para um corte tangencial. E como é que ele funciona? Aqui, ó, para o fio 1,5, eu coloco aqui, ó, no primeiro, aperto e só dou uma leve puxada. Ele é um decapador de fios. Aqui eu corto, ó, e aqui eu venho, aplico e puxo. Olha aí que perfeição, que perfeição de corte que a virra proporciona. Esse outro aqui é o alicate de 9,5, né? Olha aí, ó, é uma joia, né? Isso que esse aqui não foi nem passado um paninho ainda. Aqui eu tenho a área de corte dele bem grande, né? Uma área de corte bem maior. Aqui eu tenho um prensador, né? Um amassador. Aqui, ó, essa parte aqui é toda plana, que também posso usar com alguma função para segurar alguma coisa que eu não precise morder, né? Nessa parte. Aqui eu tenho um passador de fios, né? Para a gente pegar e passar um fio por aqui e poder fazer a tração do fio. Aqui, a mordida dele é totalmente cruzada. Olha aí, ó. Uma verdadeira joia em forma de um alicate, ó. Realmente, esse aqui, gente, por 319 reais nessa promoção de lançamento. Tem cerca de 500 unidades e esse aqui, 299 reais. E ainda você pode parcelar e usar o cupom SDF para que você ganhe o seu desconto. Pessoal, aqui, ó, vocês estão vendo esse formato de parafuso ali, ó? Ele não é Fenda, não é Philips e não é Pose Drive, né? Ele é o Slot de E-Pose Drive, né? É o Pose Drive, é o PZSL2, esse formato de parafuso. Claro, você apertou a vida inteira esse tipo de parafuso com chave de fena, com chave Philips e você sentia que ele não apertava bem, que a sua chave acabava danificando. Por quê? O correto é a utilização dessa chave aqui, ó. Olha só, essa é a chave específica para o disjuntor. Então, gente, ó, ela tem um encaixe muito mais preciso aqui, ó. A folga aqui, ó, é nada. É zero de folga, tá? Ela prende perfeitamente. Essa chave aqui, pessoal, para você fazer um diferencial aí no seu trabalho, você mostrar que você faz com qualidade, que você conhece os parafusos e as ferramentas, tá aí a chave Virra, né? Vendida a R$119,00, né? São os três itens que já estão no site da Delupo que você pode comprar utilizando o cupom SDF. Tá aqui, chave alemã, né? Fabricado na Alemanha, isolada, mil volts, com certificação. É a chave SLPZ2. Essa daqui é a X100, né? E aí a referência dela. Pessoal, fantástica, maravilhosa. Pessoal, uma outra coisa bem interessante de eu mostrar para vocês é as mochilas Virra Veto Pro Pack, né? Então, todo mundo sabe da qualidade dessas mochilas aqui. Essa daqui é aquele conjunto que vem com as ferramentas dentro. O preço está super especial, tá? É praticamente, você compra a mochila e ganha as ferramentas que estão dentro. O problema é que essa mochila veio 4 unidades. Já tem uma reservada e sobraram 3. Provavelmente eu vou ficar com uma. O que que acontece? A gente vai estar à venda a partir da semana que vem, tá? Por enquanto não tem. Entre em contato comigo, dá um jeito de pegar meu WhatsApp aí. Para, se você tiver interesse, a gente está selecionando um lote de pessoas aí para fazer a importação nova de uma quantidade bem grande. A gente se surpreendeu com a busca, com a procura dessa mochila aqui. Por quê? Ela é duas vezes grifada, né, pessoal? Ela vem com a etiqueta Veto Pro Pack, né? E vem com a marca Virra. Então, ou seja, é duas grifes junto, né? É a mesma coisa que tu comprasse uma Lamborghini, uma Ferrari e os dois logo no mesmo carro. É mais ou menos uma coisa assim do tipo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto